Música Maldecer e subir aquela avenida Em rumos incerto à procura do nada O peito vazio, a coroa de espíritos Que foi com a autória da pessoa amada Com os passos seguros de uma criança Senti o início da vida e o fim Com os olhos molhados olhei para o céu Desejei que caísse em cima de mim Música Olhei para o bem, vi tudo acabando Até a natureza entristeceu O vento soprava e falava em murmúrio E o homem de pedra agora soubeu Escuta a desejo de um velho ditado Que foi editado pelos jornais Sofrer uma vez é muito comum Mas sofrer duas vezes é triste demais Música Olhei para o bem, vi tudo acabando Até a natureza entristeceu O vento soprava e falava em murmúrio E o homem de pedra agora soubeu 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 E o homem de pedra agora soubeu